Fui humilhado e apedrejado Mas Jesus Cristo me deu forças pra vencer Tantas pedradas mesmo até sem merecer Por pessoas que dizem que é cristã Podem falar Me defamar e até me caluniar Porque Jesus me ensinou a perdoar No tempo certo a resposta é Deus quem dá Quisendo até me excluir Mas o Senhor Jesus Cristo me ajudou Deus abençoe aqueles que me humilhou No tempo certo Deus com eles vai tratar Vou levantar a minha voz e canta para o meu Senhor Porque na cruz o seu sangue derramou Para salvar o mais vivo pecador Deus me inspirou Deus me inspirou Pois só quem pode é Jesus de Nazaré Porque foi ele que alto preço pagou Não tenho medo Porque meu Deus é maior do que você Quando falares saibas o que vais dizer Só ele evita não é sono do poder Sou vencedor Porque sou crente em Jesus de Nazaré Não é ninguém que vai tirar a minha fé Principalmente pecador igual a mim Pode o diabo se levantar Mas ele vai ter que cair Porque meu Deus prometeu e vai cumprir E com certeza o nosso Deus está aqui Sou vencedor Porque sou crente em Jesus de Nazaré Porque sou crente em Jesus de Nazaré Não é ninguém que vai tirar a minha fé Principalmente pecador igual a mim Pode o diabo se levantar Mas ele vai ter que cair Porque meu Deus prometeu e vai cumprir E com certeza o nosso Deus está aqui E com certeza o nosso Deus está aqui E com certeza o seu coração E com certeza o seu coração E com certeza o seu coração E com certeza o teu coração Coroa de Espinhos E ninguém explicava, aquele espetáculo é em plena luz Mal nenhum ele fez, mas estava escrito no livro santo do Senhor Em Isaías 53, versículos 4, 5 e 6 Assim o profeta profetizou Mas ele tomou sobre si nossas enfermidades E nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus Foi transpassado pelas transgressões de todos E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados Na cruz pregado Vinagre lhe deram Humilharam tanto o Filho de Deus Mesmo sem reclamar Sofria tudo Por mim e você Jesus sofrendo Na cruz morrendo Mesmo fazendo a vontade do Pai Foi até o fim E não negou Salvou o ladrão E tudo consumou Cumpriu Cumpriu-se o que o profeta falou Ele tomou sobre si nossas enfermidades E nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus Foi transpassado pelas transgressões de todos E moído E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados E período para o Atlântico, os pelas石ais e portugues Um alguém me perguntou, tu estás na lei de crente, eu então lhe respondi Quem tem lei é delegado, quem tem lei é promotor, quem tem lei é o juiz Sou lavado, sou remido, o sangue de Jesus Cristo, o autor da criação Quem morreu em uma cruz, perdoou meus pecados e me deu a salvação Quem leva o homem pro céu não é a idolatria nele nem religião Só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo é quem tira o homem da perdição Secreto é creio em Jesus, aquele que é de uma cruz, morreu pra dar salvação Crento e salvo, creio em Deus, crento e salvo não tem lei Tem Jesus no coração Quem leva o homem pro céu não é a idolatria nele nem religião Só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo é quem tira o homem da perdição Secreto é creio em Jesus, aquele que é de uma cruz, morreu pra dar salvação Crento e salvo, creio em Deus, crento e salvo não tem lei Tem Jesus no coração Tem Jesus no coração A igreja é a clínica A doença é o pecado O doutor é Jesus O remédio é o sangue do filho de Deus que verteu lá na cruz O preço a pagar é a fé no Senhor, o guarda de Israel Ele dá o perdão, tira todos os pecados e te leva pra o céu Tome deste remédio Que serás vencedor O remédio é de graça Pra todo pecador Não há cura sem fé Não há remédio sem dor O remédio é o sangue Que Jesus derramou Que Jesus derramou Do Deus criador Do Deus criador Foi derramado na cruz O sangue de Jesus O grande salvador Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Pois Jesus já pagou Alto preço por ti Tome deste remédio Tome deste remédio Que terás vida eterna Com Jesus no porvir Tome deste remédio Que serás vencedor O remédio O remédio é de graça Pra todo pecador Não há cura sem fé Não há remédio sem dor O remédio é o sangue Que Jesus derramou Que Deus demó Seixas-se Quer dizer Queεια Amém Quem foi que disse que Jesus te esqueceu Quem foi que disse que o Senhor te abandonou Quem foi que disse que tudo está perdido Pra você não tem sentido neste mundo de ouro Não dá ouvidos, pois Jesus Cristo te ama Ele te chama para ser o vencedor Sofrer pro Cristo é viver eternamente Morrer pro mundo é viver com salvador Dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus Dá glória a Deus para ser o vencedor Dá glória a Deus, pois Jesus Cristo te ama Com certeza Ele te chama para o seu trono de amor Dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus Dá glória a Deus para ser o vencedor Dá glória a Deus, pois Jesus Cristo te ama Com certeza Ele te chama para o seu trono de amor O rei Herodes a Deus não glorificou Perseguiu Cristo, mas nada lhe adiantou Pagou o preço pelo seu atrevimento Morreu comido de bicho porque não glorificou É dando glória que o crente tem vitória Pois rei da glória é mais do que vencedor É dando glória que o diabo vai embora É dando glória e adorando o rei da glória Dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus Dá glória a Deus para ser um vencedor Dá glória a Deus, pois Jesus Cristo te ama Com certeza ele te chama pro seu trono de amor Dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus Dá glória a Deus para ser um vencedor Dá glória a Deus, pois Jesus Cristo te ama Com certeza ele te chama pro seu trono de amor Dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus Com certeza ele te ama Música O triste estado que eu me encontro agora Sem cama, sem comida, meu corpo de fora E ninguém me deseja É grande o meu sofrimento Pois o meu alimento É o que dos porcos subedja Estou colhendo aquilo que plantei Pois quem me amava muito abandonei Tornei-me diferente E o dinheiro que eu tinha A herança que era minha Gastei dissolutamente Mas levanta-me, ei, do meu pecado Meu Deus me dará forças pra sair Irei e falarei abertamente E direi sinceramente, ó Pai Pequei contra o céu perante ti Não sou digno de ser Chamado filho teu Me recebes ao menos Como empregado teu Me recebes, ó Pai E levantando-se foi ter com seu pai E vi ainda longe quando o pai o avistando Correu ao seu encontro, abraçou e beijou Pediu que ele vestisse a melhor roupa Pusesse anel no seu dedo como símbolo de herança Mandou batal no vinho cevado e disse Comamos e alegremos-nos Porque esse meu filho estava perdido e foi achado Estava morto e reviveu E começaram-me, ei, do meu pecado Meu Deus me dará forças pra sair Irei e falarei abertamente E direi sinceramente, ó Pai Pequei contra o céu perante ti Não sou digno de ser Chamado filho teu Me recebes ao menos Como empregado teu Me recebes, ó Pai Me recebes, ó Pai Me recebes, ó Pai Me recebes, ó Pai Você pode ser um grande fazendeiro Ter muito dinheiro lá no banco da Suíça Você pode ser dono de avião Ter frota de navio, limusine e caminhão Mas se você não aceitar a Jesus É pobre de esmola, porque aqui tudo fica O seu dinheiro compra tudo neste mundo Mas para entrar no céu Tem que ter o avalista Jesus Cristo é o avalista Jesus Cristo é o avalista Salvação não se compra com dinheiro Mas para entrar no céu tem que ter o avalista Jesus Cristo é o avalista Jesus Cristo é o avalista Salvação não se compra com dinheiro Mas para entrar no céu tem que ter o avalista O crente pode estar desempregado, com seu sapato furado, mas não nega sua fé Mesmo assim ele vai para a igreja, com palito desbotado, as crianças e a mulher Depois que ele aceitou Jesus, aprendeu que a riqueza, neste mundo tudo fica O que ele tinha era o seu coração, mas para entrar no céu, ele deu pro avalista Jesus Cristo é o avalista, Jesus Cristo é o avalista Salvação não se compra com dinheiro, mas para entrar no céu tem que ter o avalista Jesus Cristo é o avalista, Jesus Cristo é o avalista Salvação não se compra com dinheiro, mas para entrar no céu tem que ter o avalista Salvação não se compra com dinheiro, mas para entrar no céu Tem que ter o avalista. Os meus inimigos ficam apavorados, eles tentam entender porque sou o vencedor. É que existe um segredo do Senhor para comigo e de mim com o Senhor. Apesar de eu ser tão fraco e imperfeito, sei que sou, por amor Deus me aceita mesmo assim. Eles tentam e não conseguem tirar das minhas mãos as bênçãos que Deus deu pra mim. Mesmo que o inimigo queira, me derrubar é o meu fim. Pois eu já sou vitorioso, porque o Deus poderoso, Ele é quem cuida de mim. Creia nele e tenha fé, Deus já mudou a tua história. Já quebrou todas as correntes, se possível mata a gente só pra te dar a vitória. Os meus inimigos ficam apavorados, eles tentam entender porque sou o vencedor. É que existe um segredo do Senhor para comigo e de mim com o Senhor. Apesar de eu ser tão fraco e imperfeito, sei que sou, por amor Deus me aceita mesmo assim. Eles tentam e não conseguem tirar das minhas mãos as bênçãos que Deus deu pra mim. Mesmo que o inimigo queira, me derrubar é o meu fim. Pois eu já sou vitorioso, porque o Deus poderoso, Ele é quem cuida de mim. Cria nele e tenha fé, Deus já mudou a tua história. Já quebrou todas as correntes, se possível mata a gente só pra te dar a vitória. Mesmo que o inimigo queira, me derrubar é o meu fim. Cria nele e tenha fé, Deus já mudou a tua história. Já quebrou todas as correntes, se possível mata a gente só pra te dar a vitória. Cria nele e tenha fé, Deus já mudou a tua história. Cria nele e tenha fé, Deus já mudou a tua história. Já quebrou todas as correntes, se possível mata a gente só pra te dar a vitória. Cria nele e tenha fé, Deus já mudou a tua história. Que dia glorioso para nós será, os salvos reunidos para no céu entrar. O hino da vitória haveremos de cantar, e com Jesus no céu haveremos de morar. Uma pedinha branca eu receberei, o nome que está nela eu ainda não sei. Quando lá chegar e eu receber, então meu novo nome eu hei de saber. Andava neste mundo de tristeza e dor, das mãos do inimigo, Jesus me libertou. Lavou, lavou-me com seu sangue, que na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedinha branca eu receberei, o nome que está nela eu ainda não sei. Quando lá chegar e eu receber, então meu novo nome eu hei de saber. Sai da escuridão e venha para a luz, aceita o evangelho do Salvador Jesus. Se aceitares hoje, acharás lugar, repouso pra tua alma Jesus te dará. Uma pedinha branca eu receberei, o nome que está nela eu ainda não sei. Quando lá chegar e eu receber, então meu novo nome eu hei de saber. Jesus foi para o céu, foi preparar lugar, nele nós confiamos, podemos esperar. Ele nos prometeu, que vinha nos buscar, e as suas promessas nunca falhará. Uma pedinha branca eu receberei, o nome que está nela eu ainda não sei. Quando lá chegar e eu receber, então meu novo nome eu hei de saber. Quando lá chegar e eu receber, então meu novo nome eu hei de saber. É da vontade de Deus, família unida e feliz. É da vontade de Deus, família unida e feliz. Porque foi Deus quem criou e os constituiu. Mas o inimigo é sagaz, quer separar os casais, tentando de noite e de dia pra roubar-lhes a paz. Mas o casal que vive na luz, o Espírito Santo é quem os conduz. Vão seguindo, juntos de mãos dadas, ao encontro de Jesus. É da vontade de Deus, família unida e feliz. O inimigo tentou a mulher e o homem pecou. Ambos desobedeceram a voz do seu Criador. Mas veio o filho de Deus, desafiou a morte e venceu. A família está dentro dos planos gloriosos de Deus. Ele fez a estéreo da luz e nos deu a vitória em Jesus. A família unida carrega as marcas da cruz. É da vontade de Deus, família unida e feliz. É da vontade de Deus, família unida e feliz. A família unida e feliz. A família unida e feliz. itén, grande e feliz. É da vontade de Deus, casamento e feliz. A família unida e feliz. Mãe,兒, cheiai amadu qui uito. Querida Dulés, uma rainha, hoje é teu dia, por isso canto para ti O teu amor é grande e sem falsidade, és na verdade preciosa para mim O amor de mãe é doce como um puro mel, é impossível retribuir seu grande amor Nas horas mais difíceis comigo ela está, é quem mais sofre na hora da minha dor Mamãe, és para mim a mais linda entre as mulheres, me ensinaste a viver Sofreste para me dar alegria, choraste para me fazer sorrir Por isso neste imemorável dia, sorria porque Jesus te ama Incomparável é o seu amor, mamãe querida, me deste vida, me ensinaste a viver És sofredora, mas Jesus te compreende, está contigo na alegria e no sofrer Se na angústia ela é quem me consola, me faz carinho na hora da minha dor Eu peço a Deus que abençoe todas as mães do meu jardim, ela é a mais linda flor Eu peço a Deus que abençoe todas as mães do meu jardim, ela é a mais linda flor Música 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 Música